Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma equação irracional. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Lembrando que eu vou trabalhar aqui admitindo o universo dos números reais. Então, estamos procurando soluções reais para esta equação irracional. Beleza! A raiz quadrada de x menos 1 deve ser igual a 3 menos x. Quais são os possíveis valores para x que tornam esta igualdade verdadeira? Se você já está estudando esse assunto, sugiro que você pause o vídeo, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. Temos aqui a raiz quadrada de x menos 1. Uma raiz quadrada só faz sentido no universo dos números reais se o radicando for maior ou igual a zero. Se esta expressãozinha aqui for maior ou igual a zero. Então, vamos começar observando que devemos ter, obrigatoriamente, x menos 1 maior que ou igual a zero. De forma equivalente, adicionando uma unidade aos dois lados da inequação que nós temos aqui, menos 1 cancela com mais 1, sobra apenas x do lado esquerdo e do lado direito, 0 mais 1 é igual a 1. Então, x menos 1 deve ser maior ou igual a zero? Isso é equivalente a dizer que x deve ser maior ou igual a 1. Beleza? Outra informação importante que a gente tem que considerar é a seguinte. Uma raiz quadrada no universo dos números reais é sempre um valor também maior que ou igual a zero. Então, por outro lado, devemos ter 3 menos x também maior que ou igual a zero. Beleza? Bom, de forma equivalente, adicionando x aos dois lados aqui, do lado esquerdo, menos x cancela com mais x, sobrando apenas 3. E do lado direito, 0 mais x é igual a x. Dizer que 3 é maior que ou igual a x é o mesmo que dizer que x é menor que ou igual a 3. Então, por um lado, x deve ser maior que ou igual a 1 e, por outro lado, x deve ser menor que ou igual a 3. Eu posso reunir essas duas informações e escrever da seguinte maneira. x deve ser maior que ou igual a 1 e ele deve ser menor que ou igual a 3. Essas duas informações estão juntas aqui. Então, qualquer que seja o valor que a gente encontrar para x como solução para essa equação, ele deve estar compreendido neste intervalo. Ele deve ser maior que ou igual a 1 e menor que ou igual a 3. Agora, vamos voltar para cá. Admitindo que o radicando aqui é maior que ou igual a zero, a gente pode elevar ao quadrado de um lado e do outro. Fazendo isso, a gente vai poder mandar embora essa raiz com esse expoente. Eu tenho uma raiz quadrada elevada ao quadrado. A gente vai considerar operações inversas aqui. Então, a raiz quadrada vai embora com o expoente 2 e a gente vai ficar apenas com x menos 1 porque estamos admitindo que x menos 1 é um valor maior que ou igual a zero. Então, por causa dessa análise, por causa desse cuidado, a gente está admitindo que nós estamos trabalhando nessas condições. Então, a gente pode escrever o que a gente está escrevendo aqui. Agora, o quadrado da diferença de dois termos é o quadrado do primeiro termo, portanto, 3a² menos 2 vezes o primeiro termo que é 3 vezes o segundo termo que é x. mais o quadrado do segundo termo, isto é, mais x². E vamos em frente. 3a² é 3 vezes 3, portanto, é 9. Menos 2 vezes 3 vezes x é o mesmo que menos 6x. E temos ainda, bem aqui, mais x². Ótimo! Agora, veja só o que eu vou fazer. Vou adicionar uma unidade aos dois lados da equação. Do lado esquerdo, menos 1 com mais 1 cancela. Do lado direito, 9 com mais 1 fica 10. Eu vou também subtrair x dos dois lados da equação. Subtraindo x aqui, vai cancelar. Na prática, do lado esquerdo, vai sobrar nada. Isto é, zero. Subtraindo 1x aqui, bom, menos 6x. Menos 1x resulta em menos 7x. Repetindo, menos 6x menos 1x resulta em menos 7x, ok? Sobrou ainda aqui do lado direito, mais x². Agora, não fique perdido. Se zero é igual a essa expressão, é porque essa expressão é igual a zero. Faz sentido ou não faz sentido? Repetindo, se zero é igual a essa expressão, é porque essa expressão é igual a zero. E o que é essa expressão aqui? Ela é x² menos 7x mais 10. Então, isso tudo deve ser igual a zero. Nós temos agora aqui uma equação na forma que a gente já conhece. Forma de equação polinomial do segundo grau. Utilize a técnica que você achar mais fácil. Eu vou utilizar a técnica do cálculo mental. E, bom, você vai verificar que as soluções para essa equação, as possíveis soluções para essa equação, são 2 e 5, beleza? Porém, uma delas vai ser descartada como solução para a equação original. Por que, professor? Como você viu no início, x deve estar compreendido entre 1 e 3, né? x deve ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3. 5 não está nesse intervalo. Então, a solução x igual a 5 está descartada. A única solução para a equação original é x igual a 2, que já está aqui dentro do conjunto solução e acabou. Se você quiser, você pode verificar que 2 é mesmo a solução para a equação. Veja que 2 menos 1 é 1. A raiz quadrada de 1 é 1. Então, desse lado dá 1. E 3 menos 2, estamos admitindo x igual a 2, 3 menos 2 é igual a 1. Então, 2 é a solução para esta equação irracional no universo dos números reais. É chamada de equação irracional porque a incógnita está aqui dentro de uma raiz, ok? Então, esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Agora, se você quiser ir mais longe, pause o vídeo e tente resolver esta equação irracional. Caso você consiga, deixe um comentário com a resposta que você encontrar. Eu vou gostar de ver. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!